Música Tempo que passou, mas tem muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembre-se, supondo, foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Deixa o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor Dos seus olhos Cansamos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Dos furos Mas deixe as luzes acessar Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Mas é o que residue Não tem um tempo Não tem um tempo Não tem um tempo нужно A CIDADE NO BRASIL